Aqui quem tem que aparecer sou eu, sou eu que tenho que aparecer Trinta e seis anos de luta Aqui quem tem que aparecer sou eu E não é mesmo que apareceu pra todo mundo agora Numa atitude completamente idiota Transbordando arrogância num ato desnecessário Se num show trata assim, imaginar fora dos palcos Tá falta de respeito com os músicos ao vivo Só você pra aparecer porque não faz seu show sozinho Situação deselegante, meu que constrangimento Vai lá mostrar que tu é o bichão e toca todos instrumentos Trinta e seis anos de estrada e não aprendeu nada Aprendeu é passar vergonha fazendo essa palhaçada Um erro nesse show com certeza teve O erro é que faltou a educação da parte dele Deram aquela inclementada no arranjo e ficou show Mas o mala do cantor se irritou ou não gostou Na frente do público a atenção deles chamou O artista sou eu ou não sou? O artista sou eu ou não sou? Isso não pode acontecer Quantas horas de estudo, de dedicação Todo ano se aprimorando nessa profissão Meu respeito a seus músicos, são artistas também Sem eles nesse palco aí tu é ninguém Que atitude vergonhosa pra mim digna de pena Extrema arrogância, decadência nessa cena Músico é produtor, compositor, arranjador Sem um músico tocando o que ia ser desse senhor Trinta e seis anos de estrada e olha o que o homem aprendeu Aqui quem tem que aparecer sou eu Humildade passou longe, dá até vergonha de ver Sou eu que tem que aparecer Depois desse ocorrido os músicos pediram demissão Eu tinha descido do palco e deixado ele na mão Se se garante sozinho eu vou mostrar então que tu é fera Tenta lá fazer seu show cantando então a capela Trinta e seis anos de estrada e olha o que o homem aprendeu Aqui quem tem que aparecer sou eu Humildade passou longe, dá até vergonha de ver Sou eu que tem que aparecer Depois desse ocorrido os músicos pediram demissão Eu tinha descido do palco e deixado ele na mão Se se garante sozinho eu vou mostrar então que tu é fera Tenta lá fazer seu show cantando então a capela